Como é que estamos família? Estamos aí com mais um vídeo no canal. Eu no último vídeo preparei uma aposta que vocês podiam utilizar lá no site da Betano e essa aposta era de 10€ para ganhos potenciais de 192€ e quem usou essa aposta conseguiu ganhar esse dinheiro, ok? Porque a aposta bateu 192€, portanto compensa muito fazer as apostas esportivas lá no site da Betano que às vezes pode calhar destas, 10€ para 192€. Hoje preparei mais uma para vocês, ok? Caso vocês queiram utilizar. Vitória do Flóculo Porto contra o Casa Pia, vitória do Arsenal contra o Brighton, empate entre o Brentford e o West Ham e vitória da Roma contra o Boluinha. 10€ com ganhos potenciais de 180€. Eu vou deixar o link na descrição e no comentário fixado o site da Betano. O site da Betano que é 100% de confiança para alentar a patrocinar este vídeo e patrocinar o canal. Também patrocina o Porto, o Benfica e o Sporting que são grandes clubes em Portugal. Lá podes fazer apostas esportivas, apostar no campeonato português, inglês, espanhol, Liga dos Campeões, Liga Europa, entre outros. Mas também podes fazer apostas no casino, ok? Com várias roletas, vários slots, uma grande variedade enorme de jogos que tu podes jogar e te divertir. Se utilizares o código AJúnior, quando fores fazer o registro recebes de forma imediata 5€ na tua conta e também um bónus de 50% no primeiro depósito até 50€. Depositas 50€ e ganhas mais 25€. Ficas com 75€ na tua conta. Também tens levantamentos imediatos e exclusivo para os clientes, ou seja, ganhas uma aposta e podes fazer de imediato o levantamento. O link, já sabem, está na descrição e no comentário fixado. Aproveitem muito bem esta oportunidade, fazem as vossas apostas, divirtam-se, mas atenção, joguem com moderação e também tem que ter mais 8 anos. Obrigado também a Beitano por estarem a patrocinar mais um vídeo. Tamo junto. Temos aqui no canal mais um vídeo de transferências para vocês, repleto de novidades aí do mercado do futebol, rumores e transferências confirmadas. Eu amanhã quero trazer mais um vídeo, portanto subscrevam o canal, ativem as explicações para não perderem o vídeo, assim serão avisados quando ele sair. Comentem também a vossa opinião relativamente às transferências. Eu dou a minha opinião ao longo do vídeo, meto também uma probabilidade. Vamos então dar agora início com o vídeo, já sabem como é que é, naquela tranquilidade siga-siga. Cedric Zeziger é o primeiro reforço do Wolfsburg para a temporada 2022-2023. O defesa central foi contratado por cerca de 5 milhões de euros, proveniente do Young Boys. O jogador é então uma aposta para a nova temporada do clube alemão. Ele assinou um contrato até 2027. É um jogador jovem, ainda 24 anos, tem um enorme potencial e já mostra muita maturidade, muita experiência, portanto com certeza aí foi um bom reforço para o Wolfsburg. Ainda por cima, por somente 5 milhões de euros. Real Madrid está de olho em extremo francês, caso o azar de saia do clube. O extremo está então aí na lista de desejos de Carlo Ancelotti, caso o belga saia. É muito provável que isso aconteça. E o Diaby é um grande jogador, um extremo direito de 23 anos, jovem ainda, formação no PSG. Já está há algumas temporadas no Bayern de Avercusa, tem brilhado. Esta temporada, para vocês terem noção, já são 9 golos e 8 assistências em 29 jogos na Bundesliga. E também conta com mais 5 golos em competições europeias, juntando a Liga dos Campeões e a Liga Europa. O negócio não se prevê fácil porque o Bayern Leverkusen está a pedir nada mais, nada menos que 50 milhões de euros pelo jogador. O Real Madrid está quase a oficializar Bellingham. Poderá ter mais um jogador proveniente da Bundesliga, Diaby. Não do Dortmund, mas do Leverkusen. Mas com certeza que seria uma grande aquisição e mais um jogador com muito potencial. O empresário coloca médio chileno na Rota da Luz. Chama-se Diego Valdez, é chileno. E é um jogador sem destaque no futebol mexicano, onde cumpre a sua segunda temporada pelo América. Ele está a despontar interesse de vários clubes no estrangeiro. Isto quem diz é o representante do jogador de 29 anos, que esta temporada em 16 jogos já marcou 6 golos. É um médio ofensivo de qualidade, um jogador bom, maturo já há 29 anos. Mas poderia sim ser um bom reforço. Não se falou ainda de uma proposta concreta, mas o seu valor de mercado é de cerca de 6 milhões de euros. Portanto, se a transferência acontecesse, era por volta desse valor. Diego Costa está na lista de reforços de Ten Hag. O guarda-redes de Reia, muito provavelmente, não vai continuar no clube, porque o seu contrato está a terminar. E, pelos vistos, os Red Devils não vão renovar. Ele também não tem tido as melhores exibições nos últimos jogos do Manchester United. Portanto, é muito provável, sim, que a equipa inglesa reforça a baliza. E Diego Costa está aí na lista de reforços. Já falei aí de alguns clubes interessados no guarda-redes do foco do Porto, como, por exemplo, o Chelsea também, que está muito interessado. Para além dele, o Manchester United também tem em mira o David Rayá, do Brand Forte. São esses dois guarda-redes que o Manchester United está mais interessado. Não vai ser fácil contratar o guarda-redes português internacional de 23 anos, porque ele tem uma cláusula de rescisão de 75 milhões de euros. E não me acredito que o Porto se vá desfazer dele por um valor abaixo dessa cláusula. O Wolves faz uma oferta louca por Ansu Fati. Oferece, então, Rubem Neves mais 30 milhões de euros pelo jogador espanhol do Barcelona. Um jogador de muito potencial, somente 20 anos. É o número 10 da equipa da Catalunya. Obviamente esperava-se um pouco mais dele, mas também temos que ter a noção que ele teve lesões, teve muito tempo parado. Ainda está a voltar à forma. Vê-se qualidade no jogador, como é óbvio. Mas o empresário já falou que quer que ele saia do Barcelona, porque ele não tem tido os minutos suficientes, os minutos que acha que merecia. Portanto, quer que o jogador saia do clube. E o Wolverhampton ofereceu, então, essa proposta aí de 30 milhões de euros, mais o Rubem Neves. O Rubem Neves, que já chegou a ser associado ao Barcelona, o clube da Catalunya já quis contratá-lo. E permanece o interesse. Portanto, esta proposta acaba por ser inteligente, já que o Barcelona está interessado no Rubem Neves, e eles estão interessados no Assu Fati. Por que não fazer uma troca e oferecer mais uma quantia aí de 30 milhões de euros? Achei realmente a proposta interessante. Vocês digam aí a vossa opinião também nos comentários, e se acham que pode acontecer ou não. Juventus quer Greenhood por empréstimo, e conta com a ajuda de Pogba. O Pogba, que neste momento está na Juventus, jogou no Manchester United com ele. Portanto, poderá ajudar aí nas negociações, poderá ajudá-lo a convencer ele a transferir-se por empréstimo. Mas também é importante ter em conta que há outros clubes interessados, como, por exemplo, o Milan, a Roma e mais alguns clubes turcos. É um jogador realmente com o mercado, um jogador que tem clubes interessados. Apesar desse acontecimento que foi muito falado, e que deixou uma imagem má dele, mas isso foi resolvido, e agora ele vai voltar aos relevados na próxima temporada. Resta saber para que clube é que irá continuar a jogar. Mangas só sai por 3 milhões de euros. A Sada do Boa Vista já admitiu que pode vender a totalidade do jogador Ricardo Mangas, mas só por esse valor, 3 milhões. Ele que tem sido muito assediado por clubes italianos, como, por exemplo, a Génova. Há outro clube também que é o Salernitana, que é treinado por Paulo Souza. E ele que chegou a ser emprestado na época passada ao Bordeus, onde teve um bom desempenho. Esta temporada pela equipe achandrezada também tem representado em grande plano. E devido a isso, obviamente, há a aparecer aí clubes interessados na sua aquisição. Ele é um jogador que pode jogar em todo o lado esquerdo, defesa esquerdo, médio esquerdo e extremo esquerdo. É um jogador realmente bastante polivalente. O Boa Vista que ultimamente tem feito bons negócios, tem feito boas vendas, e poderá fazer aqui mais um bom encaixe financeiro. Arsenal e Newcastle atentos à situação de Rafinha. O Barcelona está a exigir cerca de 60 milhões de euros para deixar sair o extremo brasileiro. A equipa do Barcelona que quer vender jogadores para poder contratar o Messi, ok? Estão aí alguns jogadores na lista. O Anso Fati poderá sair. O Rafinha também. E há outros jogadores aí que também podem sair. Como eu disse, querem contratar o Messi e também querem renovar contrato com mais alguns jogadores. Portanto, terão que vender alguns jogadores. E o Newcastle e o Arsenal estão interessados, estão de olho em Rafinha. Este jogador que já representou aqui em Portugal o Vitório de Guimarães e o Sporting é um grande craque, ok? São fã deste jogador. Sua habilidade técnica é acima da média, tem bom remate, é um excelente extremo e poderá ser bom reforço tanto para o Arsenal como para o Newcastle. Esta temporada já soma um total de 44 jogos, ok? Tem sido bastante utilizado. E já apontou cerca de 10 golos e fez 11 assistências. Não é um titular absoluto, mas é um jogador que joga bastantes vezes e quando está no banco ele quase sempre entra. Vamos continuar a acompanhar a situação aí de Rafinha, a situação do Barcelona, para ver se realmente poderá acontecer uma transferência dele para um destes dois clubes. Chelsea está atento a Cristiano Ronaldo. Tem surgido aí rumores da vontade de CR7 deixar o Alnacr no próximo verão. E já há alguns clubes aí de olho na sua situação. Falou-se que poderia regressar novamente ao Real Madrid, mas pelos vistos isso é muito complicado de acontecer. E agora fala-se aí do interesse do Chelsea. Eu lembro-me que antes dele transferir-se para o Alnacr também falou-se no Chelsea nessa altura que poderiam contratá-lo, que faltava ali um ponta de lança no clube e o Ronaldo poderia ser um bom reforço. Eles ainda não têm nenhum ponta de lança fixo, nenhum jogador goleador. E nota-se também que a equipa londrina não está a passar a melhor fase muito devido a isso, porque falta golos naquela equipa, faltam de ponta de lança, faltam goleador. E Cristiano Ronaldo é mesmo isso. Portanto, eu gostava muito de vê-la jogar aí no Chelsea, de vê-la aí na volta da Premier League, no melhor campeonato do mundo. É verdade que já tem 38 anos, não está na sua melhor fase na carreira, mas acho que ainda pode ajudar muito, acho que ainda pode dar o seu melhor contributo. Na seleção, os jogos têm jogado bastante bem. No Alnacr também tem-se apresentado bem. Acho que sim, acho que seria muito interessante vê-la aí no Chelsea. O seu valor de mercado é de 20 milhões de euros, tem mais um ano de contrato. O valor de mercado não é muito alto, portanto, acho que o Chelsea tem feito investimentos loucos, portanto, pagar essa conta é tranquilo. Tudo bem que o seu salário é enorme, mas acho que eles também conseguem resolver isso. Portanto, vamos acompanhar e vamos ver. O que é que vocês acham? Gostavam de ver Cristiano Ronaldo aí no Chelsea, de volta à Premier League? Comentem. Weigl é em definitivo no Boa Rússia, Monsklandba. O jogador sai por cerca de 7 milhões de euros, bem abaixo do que se esperava. Ele que foi contratado por cerca de 20 milhões e agora é vendido por este valor. Ele que teve esta temporada emprestado e agora o clube alemão conseguiu contratá-lo de forma definitiva. Ele que na altura veio do Dortmund, também do campeonato alemão. Fez o total na equipa encarnada 115 jogos, tendo apontado 5 golos, de águia ao peito. E agora com 27 anos, sai da equipa encarnada para representar o Borussia Monsklandba, que nesta temporada tem sido uma peça importante no plantel. Eles acharam que era benéfico contratá-lo de forma definitiva e foi isso mesmo que o fizeram por 7 milhões de euros. Foi este então o vídeo de rumores e transferências confirmadas e eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já sabem, deixem o vosso like, ok? Deixem o vosso feedback, é muito importante. Comentem também a vossa opinião em nos comentários, ok? Não se esqueçam de subscrever o canal e ativar as notificações para juntarem-se à família mais tranquila do YouTube. E também, obviamente, para não perderem o vídeo que vai sair amanhã de transferência, ok? Mais notícias aí para vocês, quero-vos deixar atualizados de tudo. Não se esqueçam também, link na descrição e no comentário fixado do site da Bentano para vocês poderem fazer as vossas apostas esportivas, apostarem no casino, tudo o que vocês quiserem, mas joguem com moderação. E é isso, família. Vemos-nos então no próximo vídeo. Tamo junto. Transcrição e Legendas por Quintena Coisa